Coloca o capacete que lá vem pedrada Calma! Felipe, amorinho Felipe, Felipe Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Não queria a putaria, a putaria que me quer Eu, eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Não queria a putaria, a putaria que me quer Eu, eu tentei prestar, mas sabe como é E a mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não combino com as santinhas Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Vai!